Gente, isso é uma lojinha onde a gente vivia aqui, que se chama Rabá. Olha isso, isso aqui, o mundo é seu. Olha, que coisa linda. A gente comprou, a gente tipo, o elenco inteiro, a gente comprou muita coisa aqui, e o dono é o mó barato, porque o dono, tipo assim, não deixa nem a gente levar muita coisa, entendeu? Ele fica tipo, você vai precisar disso mesmo? Você vai usar isso mesmo? Você tem certeza? Melhor não levar, não. Então, ele não é do tipo, ele é um homem diferente dos marroquinos daqui. Os marroquinos daqui te abordam na rua, pedem, entra, my friend, my friend, my friend. E o Brahina é uma pessoa bem diferente, assim, tanto que a gente sentiu que o pessoal aqui não é muito fã dele, não, sabe? Porque ele põe preço nas coisas, e as coisas aqui nada tem preço. É tipo, best price, best price, quanto que você dá, entendeu? É bem assim, e essa aqui é o famoso Raba, né? Do Brahim, nosso amigo Brahim, que virou nosso amigo, né? Porque bobear, ele não deixa nem a gente comprar o que a gente não precisa. O Brahim ali. Este é o Brahim. Essa figuraça é o Brahim. Gente, é uma loucura. São lenços, são batinhas, eu levei batinhas, é. Lenços, copos, bolsas. Enfim, este é a lojinha do Brahim. E que hoje a gente tá dando tchau.